Palhoça sempre foi reconhecida por ser uma região em pleno desenvolvimento econômico, de atividade industrial variada, de povo hospitaleiro, além de muitas belezas naturais. Porém, há muitos anos, uma importante obra para o município, uma obra fundamental para trazer mais qualidade de vida à população, mais segurança e agilidade no trânsito. Uma obra para ajudar a solucionar o problema da mobilidade urbana da nossa cidade. Agora nós estamos entrando em uma nova era, em que este grande sonho está se realizando. Por isso, é com muito orgulho que a Prefeitura Municipal de Palhoça anuncia a obra da Avenida das Torres. A Avenida das Torres é uma obra planejada, com foco no bem-estar da população, projetada com sustentabilidade e inteligência. É a maior obra já feita no município. Uma iniciativa da Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Estado, que chegou para contribuir com a melhoria da mobilidade urbana na cidade. O futuro está chegando e com ele o acesso de todos os palhocenses a um dia a dia mais seguro, pois agora será finalmente possível transitar pelos bairros sem precisar utilizar a movimentada BR-101. A Avenida das Torres irá beneficiar diretamente os bairros Jardim Eldorado, Passa 20, Pedra Branca, Brejaru, Frei Damião, Pagani, Caminho Novo, Madri e São Sebastião. Serão 10 milhões e 500 mil reais investidos para melhorar a vida de mais de 80 mil pessoas. Com a Avenida das Torres, além da obra permitir mais mobilidade, segurança e rapidez no deslocamento para a população palhocense, ela irá promover grandes melhorias no entorno, que será beneficiado pela valorização da infraestrutura local, contando com passeios e ciclovias nos mais de 6 quilômetros de pistas. Bem-vindos ao futuro! A nossa cidade, ao comemorar seus 120 anos de história e desenvolvimento, merece receber este grande presente. Prefeitura Municipal de Palhoça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto